Para, 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 não pula o começo do vídeo que eu vou mostrar a presente que eu recebi muito, muito foda aqui pra vocês Porque podem perceber que eu já tô de palestra de irmão porque tem tudo a ver com o tema, né galera Eu vou mostrar pra vocês de quebra, eu vou dar uma dica muito bacana pra você que quer garantir camisas por um preço muito abaixo do mercado, cara Então, mano, a princípio, velho, eu vou mostrar primeiramente essa camisa aqui do palestra de irmão, cara Olha que camisa sensacional, modelo jogador com detalhes emborrachados aqui do lado Não é um detalhe emborrachado, mas isso faz parte do próprio tecido, cara Que é o modelo jogador, então é essa que os caras entram dentro de campo, né, velho Aqui, ó, temos esses detalhes nas laterais da camisa também, cara Então é muito bacana aqui, ó, todos os detalhes da camisa Também temos uns furos aqui de filtro pra ventilação também Também temos aqui um logo de autenticidade, que é o douradaço E é claro, como se não bastasse a camisa, ia ser perfeita como ela é Também temos aqui a personalização do Neymar Wiener, né, cara, de quem mais poderia ser Então, mano, muito bacana, muito foda essa camisa, sinceramente E esse modelo jogador, se não bastasse, também recebeu um modelo torcedor, cara Olha esse modelo torcedor, cara Olha esse modelo torcedor, essa camisa terceira do PSG Uma das mais lindas que o PSG já lançou, essa roxa Também com o logo de autenticidade aqui, ó, desse lado aqui, galera As etiquetas também são todas perfeitas Aqui as costas, essa não é personalizada Na etiqueta, e onde que você garantiu isso, mano? Onde é que eu posso garantir blusas como essas com preço bem reduzido? Bom, rapaziada, eu garantiria essas blusas com a WD Stores Uma loja que tem feito parceria com o meu canal principal também E eu vou deixar aqui no primeiro link na descrição o Insta deles e também o número do WhatsApp Bom, galera, pra vocês irem lá Fala que veio pelo Manoel, porque ele vai fazer um preço bem bacana pra você Bom, Manoel, se eu quiser a camisa do Flamengo, do São Paulo, do Cuiabá, do 3 de Piracicaba Ele arranja pra tu, cara Qualquer camisa que você quiser, seja de time europeu ou time brasileiro Ele traz pra tu, velho E é claro, também com a personalização que você desejar Essa daqui que eu vou mostrar pra vocês, ela é do Neymar, né, cara Se vocês quiserem a personalização de qualquer jogador, vocês podem ir também com o seu nome, cara Com o seu nome também ele arranja pra tu, velho E lembrando, chama ele no Instagram ou no WhatsApp e fala que veio pelo Manoel, velho Que ele vai fazer um preço bem bacana pra vocês E se ele não fizer, cara, vocês podem me cobrar Que eu vou cobrar ele pessoalmente, né, velho Então, a dica... Mano, essa dica de hoje O preço é muito bom, muito bom mesmo Pelo menos só vai lá, contata ele Manda uma mensagem Vê se eu tô mentindo pra vocês Que eu tenho certeza que você não vai se arrepender Então vai lá, cara WD Stores, tá aqui o primeiro link na descrição Chama eles no Insta ou se preferir também pelo WhatsApp Agora sim, rapaziada Bora lá, vamos para o vídeo Yeah, vale molecadinha Tudo beleza? Aqui é o seu Manoel E sejam bem-vindos a mais um vídeo Galera, no vídeo de hoje eu trago a vocês Um vídeo bem curioso, bem legal mesmo Que se vamos falar em relação ao primeiro Anúncio oficial de PES 2022 Como assim, Manoel? Primeiro anúncio oficial Porque sim, rapaziada A Konami criou um novo perfil Que já é dedicado ao PES 22, rapaziada Eu vou mostrar ele pra vocês agora Lembrando, eu tô gravando esse vídeo no dia 1º de abril Eu não sei quando é que ele vai sair pra vocês Porque já tem vídeo gravado pra sair no dia de hoje Então dependendo do dia que sair É capaz de alguns outros canais já terem gravado, né rapaziada Então eu já quero deixar claro que eu não tô copiando ninguém Até o momento eu só vi no Twitter do Renan Galvani Que tem o inscrito que me mandou Eu vi que algumas outras páginas também repostaram Essa informação e eu já estou aqui gravando e adiantando o vídeo pra vocês Fechou? Então lembrando, se já puder deixar o seu like aqui abaixo Se inscreve no canal Porque eu acho que agora sim está aberta oficialmente a temporada De PES 2022 Informações de PES 2022 Já tinha sido aberta um tempo atrás Agora sim, eu acho que oficialmente já temos sim Já começaremos a ter de fato as primeiras informações oficiais relacionadas ao PES 2022 Então lembrando, já clica no gostei aqui abaixo Se inscreve aqui no canal pra não perder mais nada Do que eu tenho pra trazer pra vocês nas próximas semanas Porque agora começaram a sair muitas informações E é aqui que você vai ver tudo, fechou? Então vamos sem perder tempo, galera Bora pro vídeo Bom rapaziada, aqui estamos no meu canal Por que temos que estar no meu canal? Eu quero deixar claro, cara Porque eu falei pra vocês que começa oficialmente a temporada de PES 2022 Só que talvez não seja a temporada de PES 2022 Porque sim, rapaziada E pelo que esse novo perfil que foi lançado mostrou Já temos o novo nome entrando em vigor já na próxima versão, galera Eu vou mostrar ele pra vocês agora Estamos aqui no meu canal, né galera Porque a Konami criou um novo canal para o PES 2022 E eu salvei o link aqui, galera Vamos entrar lá Vamos ver esse novo canal que a Konami criou, ok galera? Um canal oficial, como podem ver aqui Como podem ver só pela sigla, só pelos títulos dos vídeos É um canal japonês Que atualmente conta com 1.500 inscritos, né galera? Eles postam vídeo aqui, ó Todos os dias, como vocês bem estão vendo, né? Que há uma semana atrás ele começou Então é bem interessante, né cara? Bem curioso Só que mais me chama a atenção, né rapaziada? É isso aqui, né velho? É esse layout aqui de design, cara Vamos primeiro por partes, né cara? Vocês podem perceber aqui o novo design Que aparentemente será o design levado Para o PES 2022 Bem minimalista, bem bonito, né cara? Bem legal esses detalhes aqui, ó De aqueles, esses ícones de camisa, chuteira Meio amarelado, né cara? Que deve ser a cor principal do PES 2022 Eu achei isso bem, bem bacana, cara Só que esses são só os detalhes secundários, né cara? São só os designs que serão levados para o menu Para a capa do jogo Então é legal, né? Já começamos a imaginar como é que ela estará, né cara? Como é que os menus estarão Até os próprios placares Tudo será feito com base nesse design, ok galera? Então eu acho que vai ser bem legal Vai ser bem bacana Mas é claro que isso não é o principal Vamos começar aqui, ó Por esse nome, né cara? EFootball Que eu já tinha trazido o vídeo para vocês Falando que esse Possivelmente seria já o novo nome do PES 2022 É que já confirma isso, né cara? EFootball Então EFootball será já assim O nome levado para o PES 2022 Como vocês sabem Eles fizeram essa mínima transição no PES 2020 Porque até então Era só Pro Evolution Soccer normal Até a versão 2019 foi assim Só que a partir de 2020 Eles colocaram EFootball na frente, né cara? EFootball PES 2020 E também fizeram isso com o 2021 E agora no 2022 Eles irão retirar o PES E irão deixar só EFootball, né cara? Então será EFootball 22 O nome do PES daqui em diante, né cara? Então sim Será uma década difícil, né cara? Agora daqui para frente Que nós não iremos mais chamar o PES de PES, né cara? Agora será EFootball 2022, né cara? Eles só fizeram isso mesmo Só colocaram EFootball na frente Só para a galera se acostumar E eles conseguirem fazer essa transição Porque se fosse do nada Seria meio estranho, né velho? Imagine PES 2022 Do nada EFootball, né cara? Então realmente não funcionaria Então eles fizeram realmente isso Já com essa ideia De focar realmente nos Esports, né rapaziada? Que esse E aqui na frente Em minúsculo, né cara? Só significa isso Que eles irão focar ainda mais Na categoria de Esports, né rapaziada? Beleza Esse será o novo nome Tem essa sigla aqui, cara Essa palavra em japonês Que eu não sei o que significa, cara Inclusive Eu já vou colocar aqui no tradutor Para nós vermos o que ela significa Porque galera Jogando no tradutor Só não dá mais nada menos Do que canal, né cara? Então é canal e fútbol, né velho? Então canal do PES 2022 Basicamente é isso Canal e fútbol É isso que significa Esse nome desse canal, né galera? Mas Vamos levar em consideração também Isso daqui, né cara? O que significa isso, mano? É o 9 e 20 O que significa isso? Bom, galera Como vocês sabem Normalmente em alguns países Fora do Brasil Eles costumam utilizar O mês à frente do dia, né cara? Então normalmente Vamos supor Se é dia 20 Se é dia 21 do 11 Eles colocam 11 e 21, né cara? Então eles usam O mês Depois o dia E depois o ano, né cara? Então esse 20 do 9 Vamos dizer que seria um 20 de setembro Então o que é isso, mano? Bom, galera Eu diria para vocês Que sim É a data do lançamento Do PES 2022 Pelo menos é isso que indica, né cara? É isso que indica Não diz nada aqui sobre isso Que é a data de lançamento TAUS Mas está aqui Dia 20 do 9 E o E-Football, né cara? Então sim Isso aqui deve ser sim A data de lançamento Do PES 2022, cara Eu achei bem legal Bem interessante mesmo Então vamos anotar Na nossa agenda Para nós já ficarmos ligados Nesse dia aqui, cara 20 de setembro E é a data mesmo Que a condomín costuma lançar O PES, né cara? É a data prevista mesmo Que eles costumam lançar Lá para o final de setembro Para no máximo Início de outubro, né cara? Então sim Esse jogo não vai sair tão tarde assim Porque normalmente Sai já dia 15 de setembro Dia 17 E agora sim Vai sair no dia 20, né cara? Então esse é o canal Não sei se será destinado apenas Para liberar as coisas Do Japão, né cara? Mas faça como eu aqui Já me inscrevi no canal, né velho Por via das dúvidas Porque aqui se já saiu O lançamento e tal Já saiu muitas coisas Já oficial Do PES 2022 É capaz de aqui Já sair alguma coisa Antes do que Saio normalmente Lá no outro canal Da Konami, né cara? Agora eu vou pesquisar Outro canal Para ver como é que está De fato o canal oficial deles Que eles lançam as coisas Lembrando Esse canal aqui É criado novo Não sei que dia Que ele é criado, cara Ok, vamos ver Se tem aqui essa informação Dia 3 de março de 2021, né cara? Que ele foi criado oficialmente Então quase um mês atrás, né cara? Vamos ver como é que está O canal deles até então Que é o canal oficial do PES, né velho? Que aparentemente o canal Está aqui ainda, ó É claro, com design antigo Com design antigo não, né cara? Com design atual Porque já está com design futuro E já está aqui, ó Oficial PES 2021 E Football PES O nome do canal Antes era Oficial PES Agora eles mudaram Para o Futebol PES É claro que não faz sentido Eles pararem De postar nesse canal Inclusive acho que eles nem pararam, né cara? Aqui, ó Dois dias atrás Só que eles não postam Então o canal ainda segue a todo vapor Está ativo E eu não sei se eles irão dividir Por categorias e tal Por regiões Porque talvez eles deixem esse canal Para postar os conteúdos Aqui da América e da Europa Talvez E o outro lá para o Japão Ou para a Ásia Faz bem sentido eles fazerem isso Porque até então O PES, alguns tempos atrás Ainda era chamado Como o In-Eleve, né cara? Então eu acho que eles irão fazer isso Achei isso que era aquele outro canal Para liberar os conteúdos De outra região Como lá da Ásia Ou da Oceania E esse daqui talvez Seja destinando para Essa parte de caca, tá ligado? Como a América Ou até a Europa, né cara? Então acho que será Dessa forma que funcionará De qualquer forma Eu já estou me precavendo Estou me inscrevendo nos dois Porque se sair algum conteúdo Em algum dos dois Já vamos ficar sabendo na hora, né galera? Então lembrando Esse vídeo foi esse Espero que vocês tenham curtido, né cara? Hoje vimos muitas coisas interessantes Relacionadas ao PES 2022 Como o nome, né cara? O nome que já deve ser De fútbol oficialmente A data, o design Então muitas coisas interessantes Eu acho que agora Sim, começa, né cara? Oficialmente, 100% A temporada de PES 2022 Então daqui para frente Acho que eles irão liberar Muitas coisas Relacionadas a esse futuro jogo Que sairá em breve Para todos nós Espero que vocês tenham curtido Esse vídeo Lembrando Se puder deixar o seu like Aqui abaixo Se inscreve no canal Se não for pedir muito Porque eu irei trazer Muitas informações Sobre o PES Sobre o FIFA também Você vai conferir Tudo aqui no canal Eu fico por aqui galera Até a próxima E... Falou! Tchau! 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 Tchau, tchau.